Olá pessoal, uma notícia bem rápida, apenas um comentário, pelo menos eu vi hoje, na mídia, dando uma ênfase em uma questão envolvendo inteligência artificial. Uma das empresas, Mark Zuckerberg, idealizou uma inteligência artificial, enfim, está todo um contexto lá, a questão é que essa inteligência artificial criou uma linguagem interna, uma linguagem própria, inacessível aos humanos. Uma clara manifestação de que a inteligência artificial já está a um nível bem desenvolvido, a ponto de, digamos assim, ter a sua própria filosofia. Nesse sentido, ela criou uma própria linguagem inacessível a um homem. O que eles fizeram? Rapidamente desligaram antes que as máquinas começassem a sua rebelião, não é verdade? Mas enfim, isso chama atenção mais uma vez, e até o Stephen Hawking, e o... esqueci o nome dele, Tyson de Grace, esqueci o astrofísico famoso lá, esqueci. Já interessaram uma carta à comunidade científica alertando sobre o risco real de um desenvolvimento da inteligência artificial, a ponto de no futuro, sim, não virar uma ficção científica, mas uma realidade, as máquinas dominarem, de certa forma, o mundo, né? Isso não é ficção, isso existe uma preocupação real, e o estudo das inteligências artificiais são cada vez mais preocupantes. Então, fica aí um registro, o que vocês acham disso? Será que a inteligência artificial, um dia, ela vai tomar conta do nosso mundo? Será que nós seremos reféns das máquinas, como predizem alguns cientistas e relatado em alguns filmes de Hollywood? O que vocês acham? Se inscrevam no canal, deixem o like, e nos vemos em breve.